Uma exposição aqui em Brasília exibe o coração de Dom Pedro I, a gente já mostrou aqui no Repórter Brasil. O órgão ganhou destaque numa ala do Palácio do Itamaraty como parte das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. O coração, por sinal, fica na cidade do Porto, em Portugal. Outra curiosidade, essa é a primeira vez que ele deixa o país. Para lembrar, Dom Pedro I chegou ao Brasil ainda criança, foi o primeiro imperador brasileiro e retornou a Portugal, onde ele nasceu, em 1831. Nove anos após a independência brasileira. E para comentar o 7 de setembro, você acompanha, a partir de agora, uma entrevista com o embaixador Jorge Monteiro Prata. Veja aí. Gabriela, muito boa noite, Mariana. É uma satisfação estar hoje aqui com vocês e com os ouvintes da Voz do Brasil. Embaixador, vamos começar falando um pouquinho, então, sobre o 7 de setembro, que dessa vez é mais aguardado ainda do que o usual, por causa do bicentenário da independência. O senhor podia falar para a gente, então, um pouquinho dessa importância histórica, dessa data? O 7 de setembro é a ocasião em que nós celebramos a nossa independência. Mas é mais do que isso. Eu acho que é o momento em que nós, quando conquistamos a nossa autonomia, nos tornamos um país com identidade própria. Eu creio que, acima de tudo, é o momento de celebrarmos a nossa brasilidade. O 7 de setembro é uma festa de todos nós brasileiros. E, embaixador, qual foi o papel do Itamaraty na época da independência do Brasil? O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, chamava-se, na época, Secretaria de Negócios Estrangeiros. No início da nossa existência como país independente, o foco da diplomacia, logicamente, foi o de consolidar e legitimar o novo Estado brasileiro. Nossa primeira missão foi importantíssima. Foi trabalhar pelo reconhecimento da independência do Brasil e pelo estabelecimento de relações com outros países. Foram enviadas missões à Europa, aos Estados Unidos, e foi assim que nós, por exemplo, obtivemos o reconhecimento dos Estados Unidos. Foi o primeiro país a nos reconhecer como nação independente. Foi assim também que acabamos por assinar um acordo com Portugal, que reconheceu a nossa independência em 1825. Agora, embaixador, nessa comemoração dos 200 anos da independência brasileira, um dos momentos marcantes foi justamente a chegada do coração de Dom Pedro. Essa semana se falou muito sobre isso. O senhor pode contar para a gente um pouquinho da história dessa relíquia? Por que é importante o coração de Dom Pedro estar aqui nesse momento histórico para o Brasil? Bom, a história da relíquia... Dom Pedro regressou a Portugal em 1832, no contexto de uma disputa com seu irmão, Dom Miguel, que havia se autoproclamado rei de Portugal, usurpando o trono da filha de Dom Pedro, Dona Maria. Na guerra civil que se seguiu, Dom Pedro contou com o apoio decisivo da cidade do Porto. Razão pela qual, antes de morrer, em 1834, ele manifestou a sua esposa, a imperatriz, Dona Amélia, o desejo de doar seu coração à cidade do Porto. Desde então, a relíquia se encontra lá, depositada em uma capela na igreja de Nossa Senhora da Lapa. Foi Dona Maria, filha de Dom Pedro, quem decidiu em qual templo católico da cidade repousaria o coração. Ela escolheu a igreja da Lapa por ter sido o local onde Dom Pedro ia à missa, acostumava a ir à missa, enquanto ele permaneceu no porto. E o senhor sabe explicar um pouquinho de que forma eles conseguiram preservar o coração? O coração está preservado em formol, e dentro de uma ampola de vidro. E essa ampola é protegida por um recipiente de prata dourada. E esse recipiente é encerrado por cinco urnas. As chaves dessas cinco urnas estão na sede da municipalidade do Porto. Eu tive a ocasião de ver essas chaves quando lá estive. E, em 1837, foi construído um monumento em granito, que é o que se pode ver quando nós visitamos a igreja, a bandeira do Brasil e bandeira de Portugal. E esse monumento foi afixado à parede da capela da igreja, e atrás dessa placa é onde ficam os restos mortais de Dom Pedro. Mas o corpo de Dom Pedro já está aqui no Brasil, né? É, os restos mortais de Dom Pedro vieram para o Brasil por ocasião da celebração do Sesc Centenário da Independência. E os restos mortais se encontram hoje no Museu do Ipiranga, em São Paulo. Já o coração, ele foi expressamente doado, por desejo do próprio imperador, à cidade do Porto. E, como já comentei, Dom Pedro quis demonstrar o seu reconhecimento à cidade e pelo apoio que ele teve da população do Porto, principalmente durante o sítio que ele e as suas tropas sofreram durante a guerra que ele travou com seu irmão Dom Miguel. E é a primeira vez que o coração deixa Portugal, não é isso, embaixador? Como é que foi esse processo de negociação para conseguir trazer esse coração para cá? É verdade. Os portugueses, especialmente os cidadãos do Porto, têm muito ciúme dessa relíquia. As tratativas tiveram início em fevereiro desse ano. Nós sempre contamos com a boa vontade das autoridades portuguesas, principalmente da presidência da Câmara Municipal do Porto, que é quem detém a posse da relíquia. Mas as conversações sobre as condições do empréstimo foram, logicamente, complexas. Havia uma preocupação muito grande com a segurança da relíquia e com a capacidade de ela ser transportada sem sofrer danos na longa viagem à qual ela tinha que ser submetida entre o Porto e Brasília. E essa negociação aqui da parte brasileira foi feita pelo Itamaraty? Sim, sim. Coube ao Itamaraty conduzir as negociações com o lado português. Eu mesmo, sob instruções do ministro Carlos França, estive duas vezes em Portugal e mantive contato permanente, por telefone e por outras vias, com o lado português, para ajustar os pormenores das tratativas. Diferentes unidades do Itamaraty também estiveram envolvidas nesse processo de negociação. Eu queria mencionar principalmente a nossa embaixada em Lisboa e o nosso consulado no Porto. E como é que foi feito esse transporte, embaixador, para que o coração chegasse aqui intacto? O coração foi feito em avião da Força Aérea Brasileira. Houve um pedido das autoridades do Porto que o coração fosse transportado de uma maneira especial e o coração veio na cabine de passageiros da aeronave. E também será a FAB quem levará a relíquia de volta ao Porto. Quase como se Dom Pedro estivesse ali mesmo sentado na cadeira. Embaixador, e por que trazer o coração de Dom Pedro para o Brasil nesse momento? Qual é a importância, qual é a relação que isso tem com o nosso bicentenário? Eu vejo a vinda do coração como uma oportunidade para todos nós brasileiros homenagearmos a figura central do processo de independência do Brasil. Dom Pedro não apenas lutou pela nossa autonomia, ele foi responsável pelo estabelecimento das bases do moderno Estado brasileiro. Nós não podemos esquecer que foi também Dom Pedro quem otorgou a nossa primeira Constituição. E eu creio também que ao homenagearmos Dom Pedro, nós vamos, além de festejarmos um feito histórico, nós celebramos também o país que nós nos tornamos. E temos oportunidade de refletirmos sobre o país que nós queremos ser. Daí a importância da vinda do coração. E, embaixador, e em relação às relações diplomáticas mesmo entre Brasil e Portugal, o que a vinda do coração representa? Bom, Portugal se juntou a nós, brasileiros, na comemoração do bicentenário da independência. Esse é um exemplo para o mundo. Poucos países podem mostrar esse tipo de relacionamento a comemorar uma separação. Mas Brasil e Portugal estão celebrando juntos essa data. E o traslado temporário do coração de Dom Pedro é oportunidade para os dois países reforçarem seus laços históricos e estreitarem ainda mais o seu relacionamento. O nosso relacionamento é alicerçado na convergência de valores e nos interesses comuns que nós temos, que cultivamos. Brasil e Portugal também se beneficiam mutuamente com um intenso diálogo político, econômico e comercial que mantemos e a vinda do coração só pode contribuir para que esse diálogo seja ainda mais benéfico para os dois lados. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do embaixador Jorge Monteiro Prata. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.